E é pãozinho da caixa e uê O brabo dispara e dá Atualizei menino Daquele jeito Segura a mão do beat Chama na pegada do Japão Mas que traz o melhor pedra do Brasil Vale do adicionar Vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmanteio Aumente som aí que hoje a flá é sem limite Tem virote, tem uísque Faz bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Tchau! E o Japãozinho da caixa e uê E o Japãozinho da caixa e uê Receba Receba Daquele jeito O brabo do paredão Ramonovitch Te trouxe na base certa que não entra vacilando Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Bruna e o Japão do paredão Do céu cria duro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Não para não Balança boninha Bruninha Eita Bruninha Bruna Bruna E tu sempre adorou um pancadão te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Bruna e a paru pra pensar que é automático quando mexe sem parar Quando mexe sem parar Bruna, e agora eu pra pensar Que é automático Quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Amor no beat Bota pressa Atualizei Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor no beat Deus na frente Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar Então eu acho que Não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Princesa Por favor, volte pra mim Já não aguento a solidão Já não aguento a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando me penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Eu nunca esqueceria Eu nunca esqueceria Eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo Eu te amo, meu amor Essa vai pra todas as princesas Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amarem Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh Já não aguento a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Escupe tabela Esta fada vai sentada no clima Ela gemeu quando eu potei dentro Boca do cara pro tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de libo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima Ela vai sentando, vai, sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada direta e lê pro Japãozinho Ela gemeu quando eu botei dentro, com canto cá, me botava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, com canto cá, me botava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, com canto cá, me botava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Japãozinho é cachorro Senta essa pressão O bravo dispara e dá Tá que ligado, tá que ligado, tá que ligado Ramona do bicho Tá que ligado, tá que ligado, tá que ligado Acabou, acabou porque você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber, não podes me deixar Porque que tu me trata assim, eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu coração Acabou, acabou, acabou porque você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber, tu precisas saber, não podes me deixar Por que 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 tu me tratar Eu, eu amo você? Eu, eu amo você Não podes me deixar O meu coração Tá sofrendo de paixão Não, não podes só comigo Não, não podes só comigo, não Não, não podes só comigo, não podes me deixar Eu, eu amo você Do Japãozinho na Cachoeira O bravo dispara e dá uma irmã Toda versão do rapizê Tchau Trabala o bicho Alô, novinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma estrela E todo mundo crazy Maior animação O forró com o rive tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró com o rive tocando no paredão O artê do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O artê do sertão É a queijada Paredão rolando e o do caindo na faixa O artê do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebo O artê do sertão É a queijada Maridão rolando e o do caindo na faixa Levanta a poeira, minha irmã Buscou? Para minha vaqueirama do parque Maria da Luz Tchou, tchou E o dia foguzinho da Cachoeira Alô, novinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando um astelão E todo mundo crazy Maior animação O forró com o rive tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró com o rive tocando no paredão Show! O artê do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O artê do sertão É a queijada Maridão rolando e o boi caindo na faixa O artê do sertão É o piseiro É o piseiro Todo mundo bebe Todo mundo crazy O artê do sertão É a queijada Maridão rolando e o boi caindo na faixa Maridão rolando e o boi caindo na faixa Meu irmão Vai trabalhando e vai descendo Vai descendo e trabalhando A representação do parque Yara Zé Manoel Tavares O nome dele é Ramon Lubi Vai trabalhando e vai descendo Pegando a cora do boi A representação do parque Yara Zé Manoel Tavares O nome dele é Ramon Lubi Vai trabalhando e vai descendo e pegando a cora do boi caindo na faixa E o Japãozinho Matheus Alves O baqueiro mais estourado do Brasil A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os boi na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho é na maldade Depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os boi na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho é na maldade Depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A água sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete Palvadinha Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A água sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete Palvadinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete Palvadinha Quer pôr cena cachorra? Comprar tudo os paredes Vai descendo e trabalhando Sem compromisso agora E o gosto é de um frio Traz o bacardinha O esminóf e o red lead Do rio só quero embrasar Tomar um bacardinha Na bira do mar Hoje é só adrenalina Sou as gata linda Doida de catuababa Na bira da piscina Hoje é só adrenalina Sou as gata linda De catuababa Na bira da piscina Hoje é só cadão Do bumbum delas Dá beijo e um gostoso E depois o chão pra elas Hoje é só cadão Do bumbum delas Dá beijo e um gostoso E depois o chão pra elas Hoje é só cadão Do bumbum delas Cabe de um gostoso e depois um só pra ela Eu só quero viajar, uau, uau E me curtir viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o japonzinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o Bacardi, o Esminófio, o Red Lê Hoje eu só quero embrazar, uau, uau Tomar um Bacardi na beira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba na beira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba na beira da piscina Hoje é só cadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois um só pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois um só pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois um só pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Dá beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bibi, curti viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bibi, curti viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Acorda pra tomar gagao, menino Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava, com essa rava Na minha frente, no barrigão Hoje ela vai rebolar, uau Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava Na minha frente, na minha cama Hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol, quer remo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dudinho, eu dudinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava na minha frente No barri não, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Cessa mala, cessa mala, malandrinha Novinha que é sigilo, tá quicada em off Tu brota aqui em casa, com jeito e o dia de sorte Coloca com tudo Coloca com tudo Só não pode fazer barulho Coloca com tudo Só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Da bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar caladinha Novinha Novinha que é sigilo Da quicada em off Tu brota aqui em casa, com jeito e o dia de sorte Coloca com tudo Coloca com tudo Só não pode fazer barulho Coloca com tudo Só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, 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 bota A mão na boquinha Que tu vai tomar E toma caladinha Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo E aqui tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar E foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico Tava em casa bolado Brigado com a mulher Falei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não escutou E perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro No rio fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro No rio fico bebo Fico sem dinheiro Gosto com as rapariga Fico liso e solteiro No rio fico bebo Fico sem dinheiro Gosto com as rapariga Fico liso e solteiro Se bom Já pôs na cachoeira, meu patrão Já pôs pra tocar no paredão Vai, vai, vamos, vai Trabalho no beat Seu famoso, pode copo com a mulher Daquele jeito Esse barulho parceiro tá Seu shopping caca Fina granada, meu brother Quando ela chega Balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quero ser Seu sorriso, indimimimimimimidimão Simbora meu parceiro Anderson Master Drive, tamo junto irmão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquecer, vim de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Essa vai tocar nos paredes do meu Brasil, do meu Nordeste É possível? Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu Dudu, dudu, dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só, você não me magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Amar Dudu, Dudu, eu vou te amar Amar Dudu, eu vou te amar Amar Dudu, eu vou te amar Daquele jeito Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Esse barulho parceiro tá, se chope em cato, vina grande, eu bromei Pra ver se pode dar Ramona o bicho Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já dormi a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Hoje você já dormia a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim Putaria, sim Putaria, sim, menino Putaria, sim, menino Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a bala e solta o som na pera do assunto Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Putaria, não putaria, sim, não putaria, sim, menino Putaria, sim, menino Mulher gostosa, hoje tem Japãozinho na roça Vai ter roleiro interior, ele vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar caixa Se é assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som, na beira do acílio Vai ter roleiro interior, ele vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar caixa Se é assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som, na beira do acílio Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem Japãozinho na roça Paredão, mulher gostosa, hoje tem... Paredão, mulher gostosa, hoje tem Japãozinho na roça Abre a mala e solta o som, na beira do acílio, meu irmão O nome dele é Ramonovic Se barulho é parceiro, tá, se chapicato, tripina grande, meu grupo Eu tô na caixa, o rato, mas tem uma boca aí Se fala pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele curto, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, toma, 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 vai, vai, vai Eu fui pra rioada, atrás da malvada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto mais, lembro daí safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, ai, 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 minha safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada e toque bichinha malvada Eu tô na caixa, o rato, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele curto, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, que louco, pedindo bota, vai de quatro gustos Vai aquela cama, aquele curto, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botada Eu vou lá de novo Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto mais, lembro daí safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto mais, lembro daí safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto mais, lembro daí safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, ai, que bichinha malvada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, eita, minha ex-safada Ou, minha ex-safada, eita, minha ex-safada Essa aí já é safadinha Aquela que cada braba Tô no pião de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou MC, o maluqueiro Favelado, bem trajado, o bolso com o dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha, que sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que se revoltaram Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os praé Fulgar nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nóis que tá Eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Cor防u O Nubia HF Fearna Louca Tô de Moletom e Tuca Cabe o meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Dou salve nas novinha Se tromba com os coxinho Falo que sou MC maluqueiro Favelado bem trajado O bolso com dinheiro, tô fumando, ó, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro, diga o que nasce, de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas espírito nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos, desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito e que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra é fulgados Bota aqui, bota, troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fulgados, bota aqui, bota, troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riabãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Outro Japãozinho Por lábvio nos pára e dá uma irmã Atualizei que ele vive E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Quica de me olhando Chama o rugô do malandro Quica de me olhando Eu vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Quica de me olhando Chama o rugô do malandro Quica de me olhando Eu vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela chupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rugo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pro saber E eu quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rugo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pro saber E eu quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o rugo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pro saber se tá gostando Eu vou te empurrando e me olhando Chama o rugo do malandro, quicando e me olhando Daquele jeito, repertório novo E olha com essa cara pro saber Cê pega em CD, tira-me junto Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza que não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza que não vai se arrepender Eu tenho certeza que não vai se arrepender Eu tenho certeza que não vai se arrepender Pega meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, meu irmão Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, meu irmão Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece bom Daquele jeito Amor no beque Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, 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 vai Senta, senta, vai, caralho Se vai meu parceiro, táxi, shopping cart, campina grande, meu brother Mostre, drive, o melhor pedaço do Brasil Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Do outro lado pra cima, meia lua, afete o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Do outro lado pra cima, meia lua, afete o ar O comandu do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, caralho Tchau, tchau 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 Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando, jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da rosa, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da rosa, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brinde Tem um beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana, chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Está estourada no Brasil, forró, beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total